Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal E é que esquisitão, barra aqui rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do Alanzoca que é esse aqui ó Alanzoca jogando 7 de setembro, jogo de teor rapaziada, é setembro né, é isso Vou trazer pra vocês, lembrando que o link original eu sempre deixo na descrição Rapaziadinha, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, a gente tá batendo quase 14k de inscritos Mano, cara, vocês são incríveis demais, porque eu sempre falo que eu acho que a meta é de 20 mil Isso aí eu vou bater rapidinho rapaziada, e quando eu bater com vocês eu vou escolher a próxima meta, belezinha? Então é isso, sem mais inolação, bora pro react 7 de setembro, jogo de terror, vambora, vou aderir O cara já ganhou ativamente mano Não sou muito fã de jogo de terror não, você sabe aí como é que funciona O mídia sentado? Não, eu mídia na pia da sala mano Tá aí não dá sentado que eu não alcanço Poxa, eu tenho que jogar? Você terá que continuar meu jogo Eu mídia no tapete às vezes também Porra, joguem comigo em russo E como que joga com você, príncipe? Fala pra mim Que estrelinha Igual eu limpo a bunda no tapete, né Em russo, velho, jogo russo Algumas horas antes Ai chat, é que era um assunto Vai chover em breve, precisamos ir pra casa É na Rússia mesmo É que era um assunto de ontem esse de limpar a bunda no tapete Dimas 19 horas, o que é Dimas? O Dimas não tinha dó É Guina né, é Guina Dimas o primeiro Dimas o primeiro Dimas um Rapazada, tem mais algum vídeo desse canal aqui Do live do Aranjo que vocês querem que eu traga? É só comentar aí, belezinha Já tem alguns bichinhos lá do meme Ele nem percebeu os bichinhos do meme Ó, mandou um racionais Ele nem fica as tarefas Ania disse que Deixou uma surpresa perto da porta Cara, mas qual que é a sua porta, mano? Eu não sei onde eu moro É um cocô Eita! Tem uma vela, ó Ixi rapaziada lá, já começou, mano Jogo russo É, mano, os russos Os russos, os caras sabem fazer jogo, mano De terror, velho Aí vocês vão lá e perguntam Qual foi o outro jogo que eles fizeram um monte de terror, mano Não sei Só se eu jogava aqui Vou ficar quieto, foi mal Ó o gato, ó o gato morto Ele não viu o gato Ah, surpresa, é aqui Ah, mano, ele não viu o gato Essa provavelmente é a surpresa Ah, Smiley fez Ah, Ania mais Dino Ah, é Dima, né Ah, barulho, a porta Meu Deus do céu É Natal, Chag Ué, mas se é 7 de setembro Papai desligou a eletricidade do apartamento Você precisa ligá-la Se é 7 de setembro Por que eu tô ganhando presente de Natal? Acenda as luzes em todo apartamento Ideia burra, isso, né Ah, eu tenho um negócio, tá safe Negócio arranjindo aí, ó Tá safe Você tá numa casa Estivemos aqui há 3 semanas Onde a única coisa que você tem na sua mão Ó o quadro de distribuição Meu Deus, eu tenho um disjuntor O geral e o palampo de tomada Não, ali é só o DR Oxi Abra a caixa Um presente de Ania Cadê a caixa, cara? O DR e o DPS Nossa senhora Cara, que presente foda, mano Me deu um difunto, velho Ah não, é um boneco Ah, um duendezinho Um boneco macabro, né, mano? Ô Boneca feia, onde ela conseguiu? Vá pro seu quarto Onde é que eu moro? Ah Cara, isso daqui não é meu quarto Isso daqui é a sala, né? E que música relaxante O duende vai tá sentado Atrás de mim, chat Ele vai tá sentadinho ali, mano Não vai, mano Deve ser primo do sinforoso Esse daqui, né? Gente, eu não sei onde é que é o meu quarto, caralho Provavelmente é a porta de entrada, correto? Acho que é o meu quarto, mano Porque tem um olho mágico Ah, tem uma porta aqui Ah, tem um bicho ali, cê viu, né? Cês viram, né? Cês viram, sei que cês viram É um elefantinho Caralho, caralho Por que que só tem um boneco do demônio nesse jogo? Vou desmontar a mochila Já se passaram três semanas Desde que comecei uma nova escola Agora estou na mesma turma com a Ania Embora isso me agrade Desfaça a mochila Desliga essa música A internet não está funcionando bem novamente Quem que é esse youtuber aí, mano? Por que não tem o Alanzoca de Gamer? Dima, estou tão feliz que você e eu Estudamos na mesma escola E moramos um ao lado do outro Tivemos um ótimo verão Eu não queria tanto me separar Me ligue hoje às dez Papai vai sair de casa essa hora E posso conversar Ania e Dima Mamãe costuma deixar a beleza na geladeira Preciso verificar E depois ligo para a Ania Gente, o elefante sumiu O elefante sumiu É, novidade Ai, meu Deus Estou dando miguel Aqui é para... A afiação desse apartamento está com defeito A luz é constantemente... O Mário que fez a parte elétrica aí Só por aqui não dá medo Ah, o demônio O demônio está vivo Amanhã, 7 de setembro Estamos de mudança Dima precisa ir para a escola E o carro do tio Vítia Quebrou pouco antes de partir Já estamos adiando tanto tempo Agora precisamos pensar Em quem pedir para nos ajudar Espero que em alguns dias Você encontre alguém Com quem possa pegar Nossas coisas no antigo apartamento Por enquanto Levaremos conosco As coisas mais necessárias Me liga assim que você lê Papai decidiu Rapidamente Com quem transportaria as caixas Meus pais levaram Todas as coisas Que havia adquirido Nosso antigo apartamento Até mesmo esse bilhete Olha lá Novamente na... Novamente na... Muitas pessoas passam por isso Papai quer que você nos ajude A passar pela mudança Mais rápido Podemos conversar amanhã Quando eu voltar do trabalho Ok mamãe Vou te ajudar Tarefas do papai Endireitar o sofá Lavar a louça Limpar a sala grande Limpar a cozinha E retirar o lixo Ave Maria Ah lá Já tô correndo Tô correndo Pega a chave de fenda Pega a faca de pão Filha Pega a faca de pão Fala um sabeler russo Sim Eu joguei muito Tarkov Escape from Tarkov Olha lá E aí Endireitei o sofá Mano Lave os pratos Chat Eu tô achando Que isso daqui Vai parecer Que tem uma pessoa Dentro E quando eu chegar Perto vai Só sumir E dar um susto Tá ligado Gente o elefante Tá na sala Ah nem ferrando E a pessoa Fica calma Não é possível Eu já tava muito longe Dessa casa A ponto de eu Não tá nem na Rússia Mais Eu já ia tá lá Pra sei lá Iugoslávia Como que lava a roça Ah aqui Lava a roça Pronto Eu ia voltar no tempo Por que Por que Iugoslávia não existe mais Não Antigo Por isso que chamam Antiga Iugoslávia Limpa a sala de estar Olha lá Eu dei a cal 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 Volta 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 doidão Volta doidão Já tá atrás de mim Acenda a luz no corredor Como que acende a piroca Da luz no corredor Cara É viu O multímedo ali Gente eu não sei acender A luz no corredor Mano Acho que eu vou ter que Acender a luz geral De novo Não dá Não dá Não dá Tô preso Cara Cortaram ali O interruptor Eu não sei acender A luz no corredor Mano Eu achei que era aqui Ah eu dei a volta Oh Vai se mano Que susto Do caramba Eu pausei Sem querer Mano Que susto Do caramba Velho Nossa senhora Mano Eu pausei sem querer Rapaziada Meu Deus Até suei aqui Olha Isso ele corre Limpe a sala de estar É esse negócio aqui É isso ai Eu não sei o que é uma sala de estar Cara Ah tem que pegar a vassoura Né Olha a vassoura Pega a vassoura Dá nem pra se defender Caramba Caramba rapaziada Que ai Como é que limpa a sala de estar Caralho Se fosse assim na vida real Ia ser bom limpar a sala Limpe a cozinha Primeiro ele para a sala Rapidão Mais Resta jogar o lixo fora E como que eu jogo o lixo fora Aqui que joga lixo Cara a questão é Onde joga o lixo fora Não vou pôr a mão na boca Porque eu posso tomar um susto E me morder Entendeu Vai dar susto Provavelmente Tem três Olha o lixo lá Na esquerdinha Precisamos jogar Essa boneca estúpida Fora Joga fora Boa A boneca vai de base Sai do apartamento Por que essa porta abre devagar Só sumiu Vou jogar o lixo fora E voltar pra casa A véia do demônio Vai me pegar Joga o lixo Nas latas de lixo Cadê a véia Tá atrás de mim agora Ah é pomba Caralho Toda hora você abre a forma Olha na direitinha rapaziada Caralho cara Ali ó É o meu objetivo Olha lá o bichinho Do meme lá na direitinha Ai que bonitinho Esse bicho não é de algum É do meme Não tem alguma coisa Desse boneco Um gif Um filme Uma série Sei lá mano Eu já vi essa porra aí Né É uma figurinha É exatamente É uma figurinha do zap Algum meme aí né É Daí virou uma figurinha Ué É o Dino que fica mandando essa porra Por isso Finalmente joguei fora essa porra O Dino que fica me mandando essa porra Essa figurinha mano Ele manda muito Ela manda o dia inteiro Essa porra Não sei se é ele ou ela Acho que é ela aí né Eu não precisei atenção rapaziada Desculpa Os bonecos sumiram Eles foram pro outro lado agora mano Caralho velho do caralho Piroca Eu entrei aqui mesmo Foda-se Por que não sei Fiquei preso Encontre uma saída Ele entrou no bagulho mano Olha no armário Tem olho Que bonitinho É assustador porra Que tipo de falhas Hã Quem é essa mulher Ô tia Você pode me dar uma Liberada aqui não Esse é eu Meu amigo Essa senhorinha Passar um nervoso Que ia sentar porra Ai caralho O Sinforos voltou mano Eu já falei rapaziada Eu podia me lascar mano Podia Mas Ela saia Magoada também Vou deixar Tá barato Vou deixar barato o caramba A Vé se matou Chate A Vé se matou É Bom Eu não sei mais o que fazer Infelizmente mano Também não sei não Não Vai dar um susto Daqui a pouco Gente Alguém pode me ajudar Aqui Nessa Vai ser um ícone Pra apertar Eu tô louco Ô Caralho O que que eu faço Jogue comigo Vem foda-se Eu tô indo pra casa Irmão Você já devia ter botado O fogo na tua casa Tá Ir pra casa Pelo amor de Deus Tá maluco Tá me dando mais medo Dessa abertura de porta Ele é É meu pai Que porra Sinforio do volto Onde tá o telefone mano Eu nunca tive um telefone Uma balança Tivemos aqui Pô o telefone tá na cozinha mano Calma Tô chegando Olá Dima É o cara Quando você desapareceu Você entrou em sua casa Três horas Meu quarto dá pro pátio Vi você tirando o lixo Entrei na entrada E nosso vizinho Do primeiro andar Estava com a porta aberta Decidi que algo Alguém Acontecer Decidi verificar Mas não pensei Que tivesse passado Tanto tempo Qual vizinha você tá falando Ela morreu no inverno passado O que tem certeza que é ela Ania onde você encontrou Aquela boneca gnomo E por que você me deu Dima você está bem Eu não te dei alguma boneca gnomo Então você deixou Uma caixa junto a porta E um desenho Dima tem alguém aqui O que é isso Não Ania o que está acontecendo O que você viu Ania desligou Oh meu Deus Não de novo Sinforoso Que isso Meu Deus É um corpo natalino Quantas facas Escondi em três armários Da cozinha Cara Você escondeu umas quatro Vai Vamos combinar Gente eu não entendi É pra eu achar faca Nos armários da cozinha Porque eu não tô vendo nenhuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 São seis facas Chate Ponte até cinco E vá pra esquerda 1, 2, 3, 4, 5 Encontre quatro brinquedos De árvore de natal Ao passar pela escotilha E o que piroca É uma escotilha Cara Vamos É igual a gente jogar E também é escrotar Ah isso É uma escotilha Oh Que devendo aí a senha 3, 4, 5 Gente quanto tempo Vou demorar Pra descobrir esse enigma Eu acho que é 3, 6 São seis facas O que que isso significa 3, 6, 5 E o 3, 6, 5 E a informação Do outro Último Coisa aí 3, 6, 5, 4 4 brinquedos De árvore de natal Ao passar pela escotilha 3, 6, 5, 4 Acho que é isso 3, 6, 5, 4 Qual que é a senha Mano Gente eu não sei Qual que é a senha Mano Tô com uma dificuldade Descobrir qual que é a senha Mano 3, 6, 5 5 Não é 6 facas É 6 facas né 4 4 4 Cara vai Calma aí Calma aí Me dá um minuto Tá muito difícil Essa senha Mano Gente eu tô preso No jogo que era pra durar 40 minutos Mano Sério? Eu não posso ler o chat Que vai ter os Backstreet Boys Aí Eu tô preso no jogo que era pra durar 40 minutos Tô impressionado com isso Quantas facas escondi em 3 armários da cozinha? Por que que eu só achei um armário da cozinha? Cadê os outros? Não Mas nem tem tanto armário assim essa cozinha mano Gente eu não sei Eu realmente não sei Cara eu tô com vergonha mano Caralho Acho que é mesmo Não é possível As vezes o que eu tô falando aqui também não pode nem ser também Não é possível que eu sou tão burro assim Gente eu não posso ler o chat Eu peço desculpas Tô proibido de ler o chat Ai tem emote Yes Ai eu posso ler Blue Scorpion Você vê a Amanda É com 20 que ele lê? É Esquitou a Loki ali embaixo mano Ele tá meio circulado também ali Acho que assim Gente Cara que difícil cara Gente eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu tô preso Eu tô preso Eu tô muito preso mano Gente não é possível Eu sou burro Gente eu não sei Ai eu tô com vergonha mano Eu tô com vergonha mano Na moral Cara não é possível Eu não sei É 3654 mano É isso mesmo Cara deve ser tão fácil a resposta Cara eu fiquei preso Meu jogo bugou Não tem explicação Meu jogo simplesmente bugou mesmo Ele bugou Ele bugou Ele bugou pra caralho Ele bugou Ele bugou Não tá ainda sem a certa Gente ele bugou Ele bugou Calma Calma Três Seis Faca Cinco E quatro É isso mesmo Gente Não faz sentido Não faz sentido Não me desculpa Não faz sentido Isso daqui Não é possível Que ele não vai passar Ponte cinco E vai pra esquerda Passou Ele passa Ele passa Quantas facas Escondi Em três armários Da cozinha Hãn Cinco e quatro Falei Põe Cara me desculpa Esse puzzle era muito Ai Puta Põe 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 Travou 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 Eu tomei um susto aqui Por que eu tenho que achar Quatro brinquedos Nessa giromba Agora Caraca Eu não gosto De tomar susto não Porra Ó Uma faca Esfaqueada Aqui Não entre aqui Ainda Entra onde eu quiser A casa é minha Em algum lugar Eu vi um pé de cabra Na casa do papai Eu não vi não Cate Eu vou ficar devendo Eu não vi Era pra eu ter visto Alguma coisa Eu não vi nada Vou ficar devendo Que eu não vi Tem alguém atrás de mim Ah Eu peguei Procure Ah Era ali o pé de cabra Então Cara Aqui Tem uma parede secreta Alguém comendo Alguma coisa Quem que tá comendo Franguinho Achei Ai maluco Ele escondeu a decoração Da árvore de natal Peguei Você precisa de um alicate De corte Eu escondi no armário Caralho Que gnomo Vai pular alguém Na minha cara Todo mundo sabe Vai Vai pular agora Não pular agora Vai tá atrás Ai Cara Previsível Esse jogo só dá jump scare Pega no meu Terendal É o que você fica falando Pô Encontre 4 brinquedos Dinassau Gordia Nossa Caramba Valeu Preciso encontrar 4 brinquedos Nossa mano O cara botou Mano O cara pegou todos os áudios grátis Que ele achou E botou aí no jogo Até o de toque toque Que eu tinha 12 anos Existir esse áudio Porra Na moral Achei um Vai pular na minha cara Caralho Vai porra Inferno de jogo Desgraça E aí Eu preciso pegar mais brinquedo Mano Eu peguei quantos Tá escrito Encontre 4 brinquedos E saia né Quantos que eu peguei mano Me livra rapaziada Que jogo do caramba Eu vou sair Eu peguei 2 E se eu sair antes Será que eu vou de comes 3 Podem olhar pra trás Que é só sons Feitos para me machucar Cara Falta 1 De acordo com meus cálculos Não Eu só vi tu pegar 1 Porra Eu também mano Eu vi 2 Eu vi 2 Fora que o jogo Não mostra quantos Eu peguei né Como é que eu vou saber Quantos eu peguei Pra mim Eu peguei 2 Vamos olhar Na cozinha A cozinha Tá bloqueada né Mas eu não tava Com o pé de cabra E a estrela Do início Sei lá mano Eu não tô entendendo Muito bem Porque tipo A porta do apartamento Tá aberta Teoricamente eu posso sair Tá ligado Só que eu não sei Se eu sair Vai dar alguma coisa Sei lá Eu morro Até eu queria Você pegou 3 O sino A bolinha E a bengala Então falta 1 né Deixa eu ver Se eu acho esse último Antes de sair Vai Mas tá difícil Não tô localizante Eu tô preocupado Porque pode gritar de novo Não Não Cara Será que existe Mais um Essa é a questão Às vezes nem existe A estrela Não dá pra pegar Gente já não sei Cadê o último brinquedo Então é Natal E ano novo também Que seja feliz Gente eu vou embora Do apartamento Foda-se Cansei Na moral Tô com paciência De ficar Caçando brinquedinho Não mano Era pra ser 40 minutos Cara não passou 40 minutos ainda Tô mentindo Não tô Não passou 40 minutos Passou 26 Eu podia só sair Do apartamento Que se pá o jogo Acaba Olha lá Só que eu tô Atrás de brinquedos Mano Falta 1 Teoricamente Ai gente Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Se eu morrer Eu quero que se foda Eu não acho Eu já andei a casa inteira Eu tô ficando Apreensivo Tá dando sono É um pinicão Andei a casa inteira Já mano Eu fodo Descubra É Vou dar a última volta Se eu não achar Eu vou vazar A meia Que meia Cara Não é a meia Tem outra meia Aqui ó Não é mano Não é Já tentei pegar tudo A estrela As plantas Os pesos O remédio O negócio Isso O rádio Os livros O teclado O PC O mapa O sofá Dentro do vaso Não dá pra abrir Já apertei lá Aqui Toma Toma Nada Mano No fim das contas Acho que nem precisa Eu tô igual trouxa aqui Aqui Já olhei também Olhei aqui Olhei na gaveta Olhei aqui Tentei pegar aqui Tentei pegar aqui Aqui No varal Aqui No teclado Aqui Apertei os botões Aqui da parede Pra ver se tem um secreto Nada Aqui Nada Na janela É chat Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Quero que se foda Eu vou embora Vazei 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 Eu vou morrer né Eu vou morrer Eu vou diminuir aqui Até o volume aqui Rapaziada Porque é meu amigo Não Eu quero fazer o final bom Fala pra mim Fala onde é que tal Que eu não peguei Foda-se Vazei mano Tô com paciência não Aqui o último Decore a árvore de natal Chat o último tava aqui mesmo Eu fiquei três ó E onde tá a árvore de piroca mano? Pra trás Vai querida vai Pula na minha cara Pula na minha cara Vai nossa ó Três Vamos Caralho é o relógio Do Faustão É E aí parça Faustão tem uns relógios Giga mano Acorde Né o Faustão tem uns relógios Muito grandes mano Porra que oração Quem que é esse cara O que é que foi isso? É o Alanzóca russo? Porra eu adormeci Tudo era tão real Mas eu não podia influenciar De forma alguma O que estava acontecendo Cara tem um troll face ali Vocês viram na esquerdinha? Esse apartamento Está me deixando louco A boneca Ela ainda está aqui Eu preciso ligar pra Ania Vai Acabou velho Nossa estou suando Foi o grande Alexandre Mano Entendi foi nada Então cara Era só um jogo Pra você tomar Três sustos Mano Na moral mano Acabou rapaziada Acabou rapaziada Não vai ter mais nada aqui não Deixa eu ver Não tem Deixa eu dar o like aqui rapaziada Pô Mano Você é louco rapaziada Tomar susto não é bom não Você fica ruim velho Eu não acho nada não Vocês curtem pra quem vai Contragar esses jogos de susto Então fala o seguinte Vocês vão comentar aqui embaixo Qual o próximo vídeo Você quer que eu traga A boneca Pode ser teu ou qualquer um Belezinha? Se inscreve no canal Daquela moral pra gente É isso rapaziada Forte abraço Valeu e falou Loco